Olá alunos, tudo bem? Meu nome é Renata Trigueiro e serei professora de vocês na disciplina de hospitalidade e meios de hospedagem. Eu sou formada em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também tenho mestrado em administração pela UFRN também. Vou mostrar para vocês a disciplina que estamos iniciando, que é a de hospitalidade e meios de hospedagem. O conteúdo, como vocês podem ver, está dividido em oito aulas. Vamos começar falando sobre história da hospitalidade, logo em seguida definições de hospitalidade, histórico dos meios de hospedagem, hotelaria no Brasil e no Rio Grande do Norte, definições e classificações da hotelaria, departamentos, cargos e funções em hotelaria, terminologia técnica do setor hoteleiro e o cenário atual da hotelaria e suas perspectivas. Então, esse é o conteúdo da nossa disciplina de hospitalidade e meios de hospedagem. Com relação à avaliação, nós teremos várias atividades, entre elas um fórum avaliativo, questionário, atividade de envio único e uma prova escrita presencial. É importante saber que a prova escrita presencial, ela terá um peso seis e as atividades totalizam um peso de quatro, quatro pontos. Então, é fundamental fazer a prova escrita e também fazer as atividades, participar das atividades na plataforma Mudo. Então, nesse momento eu apresentei para vocês o conteúdo que iremos ver na disciplina de hospitalidade e meios de hospedagem e também a forma de avaliação, como vocês vão obter a nota para passar nessa disciplina. Deixo aqui meu contato, o meu e-mail, que vocês também têm acesso a esse e-mail através da plataforma Mudo. Finalizo a minha apresentação. Bons estudos a todos e tchau! Música Legenda Adriana Zanotto